Então, perceba, eu estou tentando aqui passar para vocês e transbordar não só de fundo imobiliário de investimentos como um todo, de que investir é um estado de espírito e você tem que tirar essa responsabilidade sua de que você está fazendo a coisa certa ou errada. A coisa certa é investir naquilo que você conhece minimamente, e o errado é investir naquilo que você não conhece nada. Agora, Barone, uma das perguntas que a gente mais recebe é o seguinte, o cara tem dúvida, ele compra uma casa ou ele investe em fundos imobiliários e aí investe em fundos imobiliários, vai morar de aluguel, você deve receber muito esse tipo de pergunta, né? O que eu faço, Barone? Eu entro num financiamento, compro meu imóvel, ou eu invisto em fundos imobiliários, ou por exemplo, eu tenho minha casa própria porque é meu sonho, mas o restante do dinheiro, eu compro mais casa para alugar ou eu invisto em fundos imobiliários? Como é que você trabalha esse tipo de perfil e perfis, né? Pergunta excelente e vamos lá. Primeira coisa, a decisão não é matemática. Porque se a decisão fosse matemática, estava fácil. Quando você decide comprar uma casa, um apartamento para você morar com a sua família ou mesmo sozinho, dependendo do seu estilo de vida, é porque você entende que aquele caminho ele vai te dar um conforto familiar ou individual acima da necessidade de você ter investimento naquele momento, ok? Então, matematicamente, você vai, você tem que descartar um pouco o lado matemático da história. Você tem que ir para o lado mais filosófico e conceitual do que é comprar um apartamento, o que é ter uma casa. Uma estrutura familiar clássica, ela é sempre pautada na segurança. Seja lá qual for a composição familiar, ela é pautada na segurança. Tudo bem? Como ponto de partida, isso? Sim, com certeza. Independente da família, do núcleo, é segurança, é o ponto de partida. O que é segurança para uma pessoa? Esse é o ponto. E aí isso tem que ser decidido em família, dentro desse núcleo familiar. E às vezes é um sonho. E às vezes é um sonho. Então uma coisa não anula a outra. Por isso que não é matemática, Carol. Então uma coisa não anula a outra. Entendeu, André? Então, como uma coisa não anula a outra, vamos para o segundo derivado dessa questão aí. Eu estou analisando do ponto de vista de investimento ou de patrimônio isoladamente? Eu estou fazendo um negócio ou estou querendo resolver uma questão de núcleo familiar? Vamos agora para a terceira derivada. Eu posso ter as duas coisas? Eu posso ter um apartamento, pagar uma prestação que seja? E também, lembra da minha planilha? Que é a renda passiva. Eu ainda consigo fazer renda passiva também comprando cotas de fundo imobiliário e pagando um suposto financiamento? Agora vamos para a quarta derivada. Qual que é a quarta derivada? É eu já tenho patrimônio suficiente para ter uma boa carteira de fundos imobiliários e fico construindo casas, vendendo, construindo para alugar e de repente aparece um vendedor. Eu estou transformando aquilo ali em uma minizinha incorporadora, se é que eu posso dizer isso. Você tem um negócio ali por detrás. Que também está ótimo. Às vezes você é engenheiro, sua família tem lá arquitetos e você ainda faz negócio com isso. Compra de repente mais barato. Tem muita gente que tem experiência, compra mais barato, vende mais caro. Mas aí é a pessoa que tem experiência. O que até eu contei aqui é a questão de às vezes a pessoa colocar e que eu fico muito triste. Teve uma amiga minha esses dias que falou, eu coloquei 100 mil reais para comprar um apartamento e acabei perdendo tudo. Por quê? Foi o que o Baroni falou. Você tem que estar com uma estratégia que te dê tranquilidade, que você possa fazer um financiamento ali para dormir bem. porque senão você vai acabar comprando de repente um apartamento para morar e no meio do caminho dá um problema. E aí, né? Então isso de comprar, a pessoa também tem que ter um bom planejamento. Eu posso dar uma dica assim, eu não gosto de formulazinha mágica, mas uma dica que as pessoas podem fazer uma conta. Se você tiver hoje um capital e o suposto apartamento que você for comprar, ele representa 30, mais ou menos, 20, vai 25, 30% do seu patrimônio líquido. Ou o que você conseguir pagar por esse apartamento não vai impactar mais do que 20, 25% da sua renda, tudo bem. Não é algo que vai também te... Não vai ser um mau negócio na média, né? É que eu estou avaliando o macro. Então assim, vai por esse caminho também. Eu acho que tem hora para você... Às vezes eu vejo as pessoas comprando um imóvel muito cedo. Sim. Muitas coisas... Antecipa o sonho, né? Muitas coisas vão acontecer pelo caminho e aí pode se transformar num... Num pesadelo, né? Num pesadelo. Porque aí agora você casa, aí o seu cônjuge já trabalha num outro lugar, aí aquele lugar já não é legal, aí de repente tem filho, aí não tem a escola que você quer que ele estuda, já não está mais perto. E aí vai gerando um embrólio muito grande. A sua vida não está assentada. O ninho não está totalmente pronto para que você possa estabelecer realmente. Então assim, por isso que eu falo que a decisão tem que ser de núcleo familiar. Infelizmente, o brasileiro, na média, ele tem uma deseducação financeira. Era histórica. E ele tem essa história muito do sonho. E colocar muito sonho na frente de tudo pode também não ser tão legal. Porque o sonho depois de realizado, você de repente cai a ficha e fala, parece que não era bem isso, né? Então por isso que eu acho que educação financeira, explicar melhor para as pessoas, igual um bate-papo desse que a gente está fazendo que vai alcançar muita gente, às vezes não serve nem para a pessoa que está nos ouvindo. Mas ela fala, poxa, eu tenho um primo que está com esse dilema. Deixa eu passar isso aqui para ele. Exato. E evitar que a pessoa se prejudique. Obrigado. Obrigado.